Gente, tô aqui dentro da Clube Classic, né? Escola aqui no meio de Malta. E antes de eu mostrar a escola pra vocês, eu quero mostrar uma coisa. Então, dá uma olhada. Tô dentro da escola, ó. Olha a escola, corredor da escola. Acabei de entrar aqui. Mas olha o que que eu encontrei aqui. Isso aqui é novidade, hein? Você quer ser fit em Malta, na praia? Dá uma olhada. Dá uma olhadinha. Uma academia completa dentro da escola, né? Aqui, um quadrinho de avisos, esteiras. Então, antes de você sair da aula e ir pra praia, antes de você ver a praia, você vai ter uma empurraçãozinha de fazer uns 40 minutos de academia. Mentira, eu não teria. Dá uma olhada. Olha, dá uma olhada. Tem tudo, gente. Aparelhagem completíssima. Super fit. Pra gente pôr o biquíni depois. Ó, tem um, tem várias arinhas aqui, sabe? Tem uns pesos, uns tal. Uma academia bem bacaninha. Pra, pra quem tá afim, pra quem gosta, pra quem gosta de malhar, quer ficar sarado. Tá aqui. Academia dentro da escola. Clube Clás, hein, Malta? Fernanda, say hi to Brazil. Olá, pessoal. Oi, Brazil. Fernanda, quem é que pode vir nessa academia? Todos os alunos. Qualquer um, qualquer horário. Das... O que tem horário? O aluno de manhã, de tarde, pode vir. E aí, o horário de funcionamento da escola tá aqui. Olha, até nos feriados, gente. Domingo e feriado. E vou dizer, quanto é que tem que pagar mais pra poder vir pra academia? Só vir aqui. Colocou o seu nomezinho. Onde é que tá essa pegadinha aí? Esse negócio não cobra nada mesmo? Não paga nada. É, então dá pra ficar fit em Malta? Aí depois vai daqui, põe um biquíni e vai pra praia. Vem, estudo, vai pra praia. Pra que fazer o projeto verão? Se você pode fazer o projeto verão em Malta. Meu Deus do céu, gente. Olha essa vendedora, o que que é isso? Ainda caminhando dentro da escola. Ó, o mesmo corredor. A academia que eu te mostrei tava lá nesse comecinho aqui. Aí vim caminhando assim até o final do corredor. Botei no papo com a Fernanda, tentando entender como funciona a escola, né? Pra poder contar pra vocês. E aí a mãe me trouxe aqui. Olha aqui onde é que eu tô. Olha lá, dá uma olhada. Tcharam! Essa, ó, tá vendo? Tá manutenção, eles tão limpando. Por que foi que tá agora? Tava inverno, né? Tava fechado pro inverno, mas o verão, né? Já tá aqui. O verão tá mais que aí, minha filha. E já vai abrir. E aí, como é que funciona a academia? A academia é aberta pra todo mundo? A piscina é aberta pra todo mundo. Desculpa, a academia. Eu tô na academia ainda, minha cabeça. A piscina é aberta pra todos os estudantes. Pra todos os estudantes. De manhã, de tarde. Tem os horários certinhos de funcionamento. Eu não me lembro de escrever isso agora. Bacana. Mas, ó, gente. Tá prontinha. E tá abrindo que dia? Em duas semanas. Tá abrindo em duas semanas, gente. Olha, se vocês quiserem aproveitar. E aí fica aberta entre? Maio. 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 É, maio até outubro, mais ou menos. Até outubro, mais ou menos. Que é quando é verão, né? Então, no inverno, eles fecham a piscina. Então, se você quiser aproveitar a piscina, aqui na Club Class, tem que vir nessa época. Eu já tô querendo aproveitar agora. Ali é uma Smart TV e ali é um projetor. É e-book? É e-book. O livro é livro normal, né? Da Oxford. O povo te veja, chega aqui e fala, é você. É só 39. 39. Quantos alunos estudam aqui? Tem capacidade pra 400 alunos. 400. Veja só. Na frente da escola tem uma horta em que a própria escola tem um time que cuida dela. Tá plantando. Tá vendo que aqui tá pronto já pra plantar. Aqui já tá, olha, tem várias coisinhas. Isso é repolho? Ali parece couve-flor. Gente, eu sou péssima. Já vão me errar. Vão me corrigir nos comentários o que que é. Que é pra próprio uso da escola. Que tem um restaurante do lado da própria escola. Então vamos lá. Aqui é a acomodação. Ali é a escola. Tá? A gente ia mostrar tudo dentro. Aqui tem um restaurante que é também do grupo da escola. Então eles têm nosso serviço completo. E o restaurante tem coisas super naturais. Que vem dessa hortinha aqui. Tá vendo? Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.